E aí rapaziada, aqui é o Bruno CB e hoje mano a gente vai tá colocando aí os retrô da Tiger família Faz tempo que eu peguei eles, prometi de ter colocado, só que como que é semana de Natal, ano novo Acabei que eu não instalei ele família, mas vou tá instalando aqui pra vocês Só que ele é um retrovisor diferente, não é da Tiger original, ele é rebaixado família, ele é Drax, certo? Tá mostrando aqui pra vocês Ó, eu comprei ele no Mercado Livre, paguei em torno aí de R$170, tá? Tá abrindo aqui pra vocês verem, ó Aí ó, ele é da GVS, linha Premium, tá? Vamos tirar aqui da caixa pra gente ver Ó, ele vem no plastiquinho, ó, tudo bonitinho E rapaziada, desliga como que ele é bem feito, ó Ó os detalhes, deixa eu mostrar aqui pra vocês de perto, ó Se liga família, ó Legal e bonito Ó, GVS, mano, é igualzinho original, rapaziada E outro detalhe, ó, esse daqui é a Ash rebaixado, 90 graus Eu não peguei o modelo original padrão Eu peguei esse aqui de 90 graus, ó, rebaixadinho, certo? Ó a lente, ó, lente convexa Mano, é top demais a qualidade, mano Esse aqui você enxerga muito mais, mano O meu era mó pequenininho Ó, eu tô usando aqui o retrovisor da F800 Mini Esse aqui é o Mini, ó, ele é meio pra cima, tá ligado? Era pra eu ter pegado o rebaixado A Ash longa, 90 graus Só que eu resolvi pegar a Ash Mini Tá ligado? Pequenininho Porque o outro passava muito daqui, mano O outro ficava assim, rapaziada Muito pra fora, tá ligado? Aí eu preferi esse daqui mesmo E esse daqui aguenta bastante, rapaziada Ó, tá bem ralado ele Já cai com a moto já no rodograu E o bagulho não quebrou Ele é da marca RVG, tá? Mas é bom, rapaziada, curti Pra mim a melhor marca que tá tendo aí Um dos próximos aí, os original É da GVS, família Mas esse daqui, falar pra vocês É bom também, mano Recomendo Ó, a lente dele não é convexa Tá? Ela não tem um ângulo de visão tão amplo Igual o da 1200 ali Pra quem não vive sem retrovisor Eu recomendo a Ash convexa, tá? Que isso aqui não dá pra ver muito Da hora eu ficar arrumando assim, ó Jogando pro lado, jogando pro outro Mano, a qualidade é incrível, rapaziada Ó, se liga Muito bem acabado Ele é pesado, mano Ele é bem pesado, rapaziada Não é aquele de isopor, não E lembrando, rapaziada Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Caso você queira adquirir aí Seu retrovisor Vou deixar aí dois links Vou deixar um do normal Ash normal Igual o original E Ash rebaixada Caso você prefira a rebaixada Certo, família? E rapaziada, andei vendo uns vídeos aí Sobre a diferença desse aqui Pro original da Tiger mesmo Muda, mano Acho que é duas coisas só, rapaziada Uma Que aqui tem o emblema da Tiger No original A cor Esse prato aqui Na Tiger é um pouquinho Menos cromo Esse aqui é meio cromo, tá vendo? O da Tiger é mais fosco Certo, só muda isso, rapaziada Mais nada O resto, o tamanho é igual A haste é a mesma praticamente O ângulo da lente Praticamente é o mesmo também Não muda muita coisa Ó, eu vi também pessoal falando Que queria fazer um desse Tá ligado? Ele é igual a 160 o formato Pode ver o originalzinho Dá pra você ir, sei lá Colocar um pedaço de ferro aqui De longe ia lembrar bastante É, ué Mas é isso, mano Vamos trocar aqui É bem simples, ó Só desenrosquear aqui Ó, lembrando Quando você for comprar Retrovisor, mano Compra sempre em padrão Honda Porque é diferente da Yamaha Tem aqui a rosca muda Não sei porque os caras fez isso Família, pra tirar ele, ó Você pode ver que tem uma porca aqui embaixo É só desenrosquear, mano No sentido anti-horário, ó Ó, desenrosqueou Já era, mano Não tem segredo Ó, ele vai desenrosqueando Que essa porca aqui é pra travar, tá? Pra não ficar girando Aqui, mano O bagulho chato é ficar girando, mano Retrovisor girando Isso aí é louco, mano Vai ser aqui também, ó Fazer uma força aqui Que o bagulho sai aí Já era Aí tirei eles aqui Agora pega ele e joga no trilhado, rapaziada E pra instalar ele, rapaziada É muito fácil Você vai enrosquear ele aqui No manicoto, ó Igual tava o outro, rapaziada Só que toma cuidado No começo Pra não espanar, tá? Vem devagarzinho Assim na cautela Vê se o negócio tá pegando mesmo Aí já era, ó A rosca tem que tá leve, ó Tá vendo? Se tiver pesada Porque você tá colocando errado Aí depois de enrosquear tudo aqui certinho O ângulo que você quer Deixei ele bonitinho aqui Pega uma 14, ó E dá um aperto final, rapaziada Só dá aquela encostada Pra ele não girar Certo? Aí pega essa capinha E coloca de volta aqui Pra tampar o parafuso Aí vai ficar desse jeito, rapaziada Tudo bonitinho Bem acabadinho Certo? Agora vamos fazer desse lado aqui, mano Mesmo processo, tá? Só enrosquear também, mano No manicoto, ó Vem aqui Começa enrosqueando aqui Com muita cautela, tá? Pra não espanar Ó lá, ó Gira no sentido horário também Os dois lados É o mesmo sentido, tá? Aí depois de bem enrosqueado A gente vai pegar 14 novamente E dar aquele aperto Pra não girar em falso, né? Já era, família Agora vamos pegar essa capinha Colocar aqui E ficou desse jeito, rapaziada Ó o ângulo de visão dele, mano Isso é louco Muito melhor que o outro que tava Ó, a lente convexa Top demais, família Se liga, ó Ficou certinho A mão, ó Não sei se vai pegar aqui Qualquer coisa eu jogo ele Um pouquinho pra cima Tá, entorto ele aqui Ó, e vamos aproveitar E colocar um cadeado de guidão, rapaziada Comprei no mercado livre Paguei em torno aí de 40 reais Ó, tem que ser um modelo de 125, tá? Porque a mesa da 9-9 Ela é mais curtinha aqui, ó Você colocar o da 160 não serve Tem que ser esse daqui Vou deixar o link na descrição, tá? Todos os itens que eu gravo aqui, rapaziada Eu deixo o link na descrição, tá? Pode ficar tranquilo Aí, família Vamos tirar esses aqui antigos Vamos colocar aqui o cadeado de guidão de 125, tá? Vamos usar uma 10 Esparafusos aqui é tudo 10, ó 4, 10 Esparafusar aqui Toma cuidado, tá? Quando você soltar o guidão vai descer assim Pode bater no tanque Então fica segurando ele, tá, família? E, mano, acho que dá mó cara na moto, hein, mano Esse cadeado aí Era pra não ter colocado faz tempo, mano É porque eu tava com outros planos, rapaziada Tava querendo fazer outros vídeos Esses detalhes são mínimos Mas ele dá mó diferença, família Igual o pezinho Mó diferença Mano, muda até a pegada da moto, rapaziada Papoeta, eu recomendo, tá? Pezinho, eu recomendo Aí, família Já desparafusei aqui Tirei o suporte de celular Coloquei ele aqui do lado, tá? Vou deixar ele na mesma pegada Aí, agora é só instalar o cadeado de guidão aqui E dar um aperto Vem aí dando torque aqui, ó Certo? Aperta por igual, tá, família? Porque se você apertar de mais um lado, mano Pode ser que trinque, tá? Porque você vai deixar ela torta Aí ela vai e trinca, mano E o cadeado de guidão vai ficar desse jeito aí, rapaziada Se liga, mano Como é que ele ficou Você é louco? Deu outra cara na moto, mano Se eu soubesse Já tinha colocado antes Fica muito bonito, família Eu recomendo vocês colocarem aí Foi que nem eu falei pra vocês Os pezinhos também, ó Achei que era besteira Mas muda a pegada da moto, mano Parece que é outra moto Certo? Isso aqui também, ó Deixa a estética da moto Muito mais bonita Não sei porque os caras chamam de cadeado Porque, não sei, rapaziada Porque ele não tem função de trancar nada aqui Ele só segura o guidão mesmo Só deixa mais bonitinho Certo? E os retro ficou desse jeito aí, ó Eu achei top, rapaziada Particularmente Achei top, assim, rebaixado O original também é bonito Que fica pra cima Só que eu prefiro assim, mano Prefiro mais rebaixadinho mesmo O outro ficava muito grande, assim Muito pra cima Mas o que eu mais gostei mesmo Foi da lente convexa Ó Você contém um ângulo de visão muito alto Muito grande, ó Liga, você consegue ver Nítido, nítido, mano De longe, rapaziada Muito melhor do que eu tinha aqui, mano Do que tava aqui Da F8 Certo? Muito top Altura, ó Ficou uma altura boa Tá? Não ficou pegando na mão Esse aqui ficou um pouco mais baixo Mas eu vou regular ele Joga ele mais um pouquinho pra cima Se liga, ó Ficou bem próximo Não ficou muito pra fora, ó Vocês podem ver Não fica muito pra fora Aí, rapaziada O ângulo de visão dele, ó É top demais, mano Ó a pegada dele, ó A mão fica mais ou menos assim, ó Certo, ó Consegue ver tudo, mano Até o cara que tá chegando ali, ó Nem chegou Mas dá pra ver já Se liga, rapaziada Ficou top demais, mano Recomendo demais, tá? A qualidade, rapaziada Você tá doido, mano Recomendo aí Ó, deu outra cara na moto, família O que você achou, mano? Achou da hora? Achou estranho? Achou diferente? Vocês colocariam na sua moto? Não E é isso, família O vídeo foi esse Vou testar ele aí durante a semana, tá? Tentar acostumar aí O rebaixado assim Porque o meu era pra cima, né? Então vou tentar acostumar aí com ele Vou dar uma voltinha Dar uns pinhão Dar uns graus pra ver se, né? O bagulho dá muita diferença Mas é isso, rapaziada O vídeo foi aí Espero que vocês tenham gostado Mano, eu curti demais o retrovisor Achei ele bem bonito Achei ele bem moderno Só que eu achei ele muito baixo, família Esse daí é um 90 graus Rebaixado Como mostrei pra vocês E eu vou ter que levantar ele um pouquinho, mano Porque nós que mandamos uns graus assim De vez em quando Fica pegando no punho, família Na mão, assim Tá ligado? Fica batendo Agora pra quem anda normal, mano Pra quem anda igual pessoas normais Não incomoda em nada, família E é isso, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixa o like Inscreve no canal Fortalece demais Segue lá no Insta Manda um salve Lá no Insta Tô fazendo uma ação PS5 mais 3 mil na conta Por apenas 3 centavos Deixa o link na descrição Caso você queira participar E lembrando que o resultado dessa ação E de outras ações Eu deixo tudo lá no Instagram mesmo Lá no destaque, certo, família? Mas é isso, família E a marcha pro próximo vídeo